A gente tá gravando sábado. Sábado é o pior dia pra qualquer vizinhança. Porque... Escuta... Ah, não passou agora, mas tipo... É carro de som, é vizinho fazendo churrasco. É assim, terrível de gravar. A gente tem que ficar parando... Às vezes vem gente no nosso vídeo falar... Ah, mas vocês picotam muito vídeo, fica muito picotado. Vocês colocam o som muito alto. Já teve comentário. Teve até um outro comentário que falaram aí no vídeo do filme do Tom Holland. Falaram... Ah, o som é muito alto. Vocês colocam o som muito alto. Mas eu não coloquei o som alto nesse vídeo. Então fala com a menina que comentou, porque ela comentou lá no vídeo. A hora que vem aqui edita os vídeos. Então a gente falou tudo isso, que não era pra falar, mas só uma introduçãozinha rápida, porque a gente gostaria de conversar com você a respeito de Jurassic World, acampamento jurássico. Era pra ser uma série, né, animada, que introduzia de certa forma alguns temas em Jurassic World, dava uma outra visão pros eventos do primeiro filme Jurassic World, né? Você gosta do Jurassic Park? Eu não gosto do Jurassic Park. Quem gosta do Jurassic Park aqui? Eu acho uma chatice. Eu também. Nossa, que chato. Mas no fim das contas acabou que é uma temporada, essa primeira temporada dessa animação é surpreendente, por motivos que estão fora daquilo que parece ser uma animação, né? A gente vai falar sobre isso, a gente vai explicar pra você a nossa ideia, mais ou menos, aqui. Se você quiser saber, então, a respeito de Jurassic World, acampamento jurássico, fica com a gente. Então, o que pega com esta temporada de Jurassic World, acampamento jurássico, é que ela foi produzida, foi toda feita pra crianças, mas as temáticas não são infantis. Até começa, né? Bem infantil. Eles estão indo lá, um grupo de crianças estão indo lá pra Ilha Nublar. Quem assistiu Jurassic Park ou Jurassic World sabe o que é e o que representa a Ilha Nublar. Então, eles estão lá e aí acontecem todos aqueles eventos que acontecem no primeiro filme da saga Jurassic World, a nova trilogia, no caso. E a gente tem, então, um novo ponto de vista a respeito das coisas, né? Daquela confusão toda, da quebra do parque, do parque sendo invadido pelos dinossauros. A gente vê isso de um outro ângulo, de uma outra visão diferente daquilo que a gente viu naquele filme que é estrelado pelo Chris Pratt e pela Price Dallas Howard. Mas nesse grupo, né? A gente acompanha nessa animação um grupo de crianças. Não é criança, é mais adolescente, né? Tipo, tem lá o influencer, tem lá o que é famosinho, tem o cara que é mais atlético, mais fortinho, que é o líder da turma. Uma diversidade muito grande nesse grupo de quase adolescentes que estão passando por um baita perrengue nesta temporada de Jurassic World, Acampamento Jurássico. E por esse lado, é uma série boa. É uma série que tem um roteiro muito interessante e que complementa certas coisas que a gente viu em Jurassic World, né? Nessa segunda trilogia e também na trilogia de Jurassic Park. Mas se for pra falar, né? A respeito de toda essa dinâmica entre esses grupos e tal, entre esse grupo, na verdade, o melhor personagem que tem é o Bumpy. O Bumpy, ele é um dinossaurinho bobinho que acompanha a turma. Ele vira meio que o mascote da turma e ele tem uma importância também dentro da história desta primeira temporada de Acampamento Jurássico. É aquele elemento que serve pra puxar nossa atenção. É um elemento fofinho pra puxar nossa atenção. E logicamente, pra quem é fã de Jurassic World ou Jurassic Park, existem pontos de ligação com os filmes, né? Tem alguns momentos, inclusive momentos de piada, que fazem a ligação com esta cine-série, vamos dizer assim, né? Então, serve como complemento. Pra quem gosta de Jurassic Park, é muito bom. Acontece que, se você for olhar pro lado técnico, este é uma das piores animações que a Netflix disponibilizou neste ano. No que diz respeito ao visual. É um visual, assim, mal trabalhado, pra dizer o mínimo. Mas então, sendo caridoso, a melhor forma que a gente pode explicar que essa animação é ruim, né? É feia. É uma animação que não fica a dever nada pra aquelas animações da vídeo-brinquedo, sabe? Você lembra a vídeo-brinquedo? Aquela que lançava, tipo, ratatóiing, que lançava os carrinhos, né? Você deve se lembrar, se você já foi nas lojas americanas alguma vez na sua vida, você já deve saber do que a gente tá falando. Mas, pra mim, é feio porque, aparentemente, os dinossauros são mais vívidos e têm mais personalidade do que os personagens humanos nessa animação. E isso é um erro porque... Ah, se bem que não é bem um erro, né? É a coisa toda focada nos dinossauros, então tem que caprichar no dinossauro mesmo. Mas em questão de cenário, em questão até de própria fluidez, né, da animação, é uma animação bem tosquinha, bem feia. Mas o roteiro acaba compensando porque entrega o fanservice. Pra quem gosta de Jurassic Park, tem fanservice pra perder de vista nessa primeira temporada de acampamento jurássico. Então, o que a gente pode dizer é que ela fica meio dividida entre querer ser uma animação pra crianças e uma animação que contempla os fãs da saga cinematográfica ou da saga de livros. Aí vai de você, né? Mas se você for pai e você está esperando pra saber se este desenho, essa animação, é boa pra passar pros seus filhos, a gente diz o seguinte, passe, mas fique junto. Porque tem coisas ali, principalmente a partir do sétimo episódio, que vão deixar as crianças meio assim. Mas pra quem gosta de Jurassic Park, vai ter pistas a respeito de coisas que aconteceram nos dois primeiros filmes e também, claro, a gente não vai falar porque é spoiler, mas joga algumas migalhinhas ali pro próximo filme, o Dominion, que deve estrear no ano que vem. Então fique atento, se você é fã de Jurassic Park, você vai achar alguns easter eggs aí. E se você não é fã de Jurassic Park, há uma grande possibilidade de você começar a ser. Porque o roteiro, né, a história linear dessa animação, ela é muito boa. O problema é que a animação em si não ajuda muito. Então, como forma de pesar tudo isso, pra nós aqui do canal Cinco Tons, infelizmente, digo isso com dor no coração, mas esta temporada de Arrombamento Jurássico merece três estrelas. Ela poderia ganhar quatro estrelas pelo seu roteiro, né, pela sua performance do roteiro, mas tem momentos que é difícil de poder comprar a ideia dessa animação. Ela é, assim, não dá pra julgar muito porque a gente entende que a intenção é que atinja crianças. Mas a história desenvolvida não é pra crianças, com certeza. Então teve um choque aí que poderia ter sido melhor resolvido se esta animação tivesse sido voltada pra um público, pelo menos, adolescente, jovem, adulto. Mas não foi essa a intenção, então, dar esse choque por isso pra nós, a Três Estrelas. Por hoje é isso, então. Obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Se você assistiu a esta temporada de Arrombamento Jurássico, deixa aqui nos comentários o que você achou, né, qual é a sua opinião, que a gente vai ter o maior prazer em recebê-la também. E, se possível, se inscreva no canal, clica no sininho pra receber as notificações e siga a gente nas redes sociais. Um abraço pra você e a gente se vê aqui no canal Sucutons. Falou, mano! Tchau!